Atenção, esta chamada poderá ser gravada. Quando atentes o telefone, cuidado, pode ser um telefonema do Newton. Café da manhã. Conta-nos lá. Bem, neste telefonema eu... Perdão, eu não. Este senhor do telefonema anda à procura do melhor sítio para fazer uns óculos. Porque ele vê um bocadinho mal. Pois. E ouve também. Então vamos lá ver isso. O que é que fazes uma mulher para lá, Cláudio? Oh, menina. Sim. Estou, está a me ouvir? Sim. Está a me ouvir? Agora sim. Pronto. Eu já fui à loja do Orei. Está na loja do Orei? Não, eu já lá fui. Mas aquilo não me fez lá. Não foi a mesma coisa. Pergunto eu. Vocês aí em Fátima fazem o mesmo trabalho ou não? Mas quando foi ao Orei, comprou lá os óculos? Comprei, fiz lá o exame. Fiz lá o exame, quando? Então, já há muito tempo. Mais ou menos. Coisa. Diga? Sim. E então pergunto a ele. Estando em Fátima, vocês não têm assim um toquezinho, alguma coisa que pronto, não é? A pessoa tem outro resultado, está a me entender? Tem um resultado diferente. Sim. O resultado vai depender do exame, da sua graduação. Sim, mas estando a pessoa em Fátima, se calhar, ou não? Não. Só que vai fazer o exame em Fátima não quer dizer que vai ter uma boa visão se for fazer o exame em outro sítio. Estando vocês em Fátima, pergunto eu, eu não digo que tenha um milagre, mas pelo menos que a pessoa tenha uma esperança maior na sua acuidade visual. A esperança tem que ser a mesma. Os seus olhos vão ver igual. Estando em Fátima ou estando no outro sítio, na caótica, os seus olhos vão ver o mesmo. Aqui não tem que ter esperança. Não são católicos, vocês? Sim. Até aí como é que não têm resultados diferentes das outras? É os seus olhos, não tem nada a ver com a fé. Ah, então como não? Então se vocês têm Fátima... Se for a qualquer ótica, a graduação vai ser a mesma. Não é porque têm Fátima que vai haver um milagre que vai ficar a ver melhor. Eu não digo um milagre, mas eu digo uma atençãozinha. Por exemplo, eu estava no Porto e eu tinha dois e meio. Quando cheguei a hora, já só tinha... Quando ele fizer lá o exame, eu tinha um e meio. Ah, é verdade. Está a ver? E eu pergunto, não será por estar mais perto de Fátima, não será já a fé a funcionário? Não, não, não. E se pode ser, é também para ter uma cataraça. E assim a graduação altera. Não, porque ela desceu. Eu pensei, até estou pertíssimo de Fátima, ela desceu. Se eu for fazer o exame na vossa loja, se calhar não tenho nada. Pronto, experimento. Experimento vir cá na outra loja e se calhar não tenho graduação nenhuma. Experimento vir cá. Nada como fazer o exame, está bem? Não percebi o que você disse. Tem que vir cá à loja, está bem? Agora não percebi o que você disse. Sim. Não percebi o que você disse. Estou a dizer, tem que dirigir-se à loja, tem que vir cá. Espera aí, espera aí, que agora não percebi o que você disse. Diga. Diga. Então, obrigado, desculpe. Nada, uma boa semana. Boa semana, então. Ele não ouve bem ou não vê bem? Exato. Refé da Manhã. RFM Go! RFM